Um homem de 63 anos foi detido em flagrante delito em Oeiras pelos crimes de posse de armas proibidas e violência doméstica. A PSP encontrou um arsenal de armas em casa do suspeito. A investigação começou há um mês depois de uma denúncia de violência doméstica. A mulher, de 49 anos, disse que estava a ser ameaçada de morte pelo companheiro com quem vive na vila de Oeiras há cerca de 3 anos. Denunciou também aos agentes que tinha sofrido agressões físicas, como murros e pontapés, e que tinha sido ameaçada com um punhal e uma arma de fogo. Esta quarta-feira, a PSP entrou em casa do suspeito e tanto a arma de fogo como o punhal foram apreendidos na sequência da busca domiciliária. Os agentes encontraram e apreenderam ainda uma besta, uma moca, três lanças, dois machados, várias espadas e vários punhais. Durante a investigação, foi possível apurar que o suspeito, durante três anos, exerceu violência psicológica para com a vítima, onde sempre lhe mostrou as armas, ameaçando-a que as poderia usar. A vítima viveu com o suspeito um clima de medo, acreditando mesmo que o suspeito concretizasse as ameaças de morte que lhe eram dirigidas, uma vez que a vítima tinha conhecimento do arsenal que o suspeito detinha na residência. A PSP diz que o homem era muito agressivo, mantendo em casa um clima de medo e pânico. O suspeito tem 63 anos e foi detido em flagrante delito pela prática do crime de posse de armas proibidas e também indiciado de um crime de violência doméstica. Foi presente ao Tribunal de Cascais a primeiro interrogatório judicial e ficou com a medida de coação de afastamento da vítima com recurso à vigilância eletrónica. Legenda Adriana Zanotto